Bom, vamos para a lista. Dantas, tem alguma novidade daquelas listas já ou a gente pode ir nas aqui? Tem algum nome que você está sabendo? Não, assim não. Não estou sabendo de... Ele sabe, é o cara dele, é o cara dele, ele sabe. Tem nada. Tem um que eu comecei a ver esses de ontem e aí eu fui juntando uma peça daqui com uma peça dali e assim, se esse nome for confirmado, eu apostarei minhas fichas que a gente vai ter a melhor fazenda da Store. Vai passar 12 e vai passar 6. Quem? Um nome que eu acho difícil, mas seria tipo a maior sacada de mestre. Vamos ver a lista. Está aqui nessa lista e eu quero saber a opinião de vocês sobre essas pessoas. Vamos para a primeira. Quem que está aí? Solta para nós. Primeira pessoa, Adbala, Adsoneri. O que você acha? Cara, eu acho que... não sei se Ad vai. Você é amigo dele? Conheço ele, sim. Amigo é muita coisa. Eu conheço ele, a gente tem amizade e tal, sim. A gente é amigo, né? Porque às vezes, Galia, você fala que são amigos, parece que é aquelas amigos o tempo inteiro estão juntos. A gente não anda muito juntos, mas a gente se conhece, a gente é de boa, sim. Tá. Ele é um cara bom de barraco, bom de grito. Ele é. O power camp ele causou do começo ao final, né? Ele é. No celeiro da justiça, então, nem se fala. Tanto que ele pegou até o Vini e saíram na mão aqui fora, não foi? Foi lá no meu programa. Foi no seu? Nossa, eu estou precisando de... foi no meu programa. Sério? Você está sempre ouvido, né, Selfie? Você está sempre ali jogando uma parística. Agora me fala, o que aconteceu? Conta a sua história como apresentador desse negócio. Estou muito curioso. Era o celeiro da justiça que tinha um advogado de defesa, um advogado de acusação. E no dia, era o Lucas e o Vini juntos, porque... não sei o que aconteceu, que eles foram juntos, porque, tipo, não deu para gravar uma semana, alguma coisa assim. E aí foi de advogado a Lise, que também é uma pessoa super tranquila, a Lisiane, e o Adbala era o outro. Só que aí a gente foi entender que, tipo assim, já rolava uma treta antiga deles. Tipo, de comentário, de não sei o que, então, do Adbala com os dois. Com o Lucas e o Vini. É, porque eu acho que o Adbala não gostava do Grupo A ali. Então, meio que já começou um clima meio hostil, tipo, ah, não vamos cumprimentar, não sei o que e tal. E aí, em determinado momento, um falou um negócio, aí foi para cima, aí não sei o que, e você é agressor de mulheres, e aí fala de novo, pegou o celular para gravar, quando eu fui ver, rapaz, já era cenário puxando. Quem deu o primeiro soco? Nossa. Pior que eu não lembro. Você não lembra? Eu sei que foi, tipo assim, eu lembro que... Só que o que acontece? Como a gente via muito o Power Cup e a Fazenda de vocês, na minha cabeça, de quem estava assistindo, era, tipo assim, cara... Eles vão chegar aqui, vão ficar um com a cara no outro, vão gritar. Quando eu vi o primeiro soco, eu falei, rapaz, é briga de verdade. Eu lembro que só tinha eu e o meu anão. Tinha eu, anão, o Pirulito. Quando eu fui olhar, eu preocupado, eu falei, Pirulito, cara! Pirulito estava lá na ponta, eu estava na outra ponta. Do nada, assim, tudo destruído. Eu falei, meu Deus do céu. Pegou o Pirulito no colo e correu. Não deu nem tempo, ele correu antes de mim. E aí, eu sei que uma hora, eu estava com o martelo. Eu tinha o martelo e o diesel, eu estava aqui com o martelo. Eu falei, meu, se um dos dois virar pra cima de mim, pelo menos o martelo aqui, um eu consigo dar. Mas a de bala, você gosta, Dantas? Ou não? Eu acho que a de bala entregou já bastante ali no Power Cup, enfim. Eu não sei como seria ele sozinho na fazenda. Mas eu acho que é a cara dele. Eu não duvido nada de que ele entra. É, pode ser. Mas você acha que, por exemplo, se você estivesse dentro de um confinamento com a de bala, você não acha que poderia dar faísca? Eu e a de bala? Tipo, se você está naquele Power Cup. Não? Não, não. Putz, agora não sei. Se eu conheci, que é diferente, né? Você conhecer uma pessoa fora do reality, depois confinar com ela dentro do reality e conhecer a pessoa dentro do reality. Totalmente diferente. Você sabe como é. E até amigo você briga. Eu na minha fazenda entrei com o gente que era minha amiga e briguei lá dentro. Tipo, é a história que está ali. É verdade. Próximo nome. Vamos ver. A de bala, então, todo mundo gosta, causaria. Bom, bom, bom. Próximo. Lumena. É, eu gosto da Lumena, né? Todo mundo descanselou ela aqui fora, né? Ela é muita gente boa. Eu gostaria de ver essa outra versão da Lumena, entendeu? Porque no Big Brother a gente viu uma versão militante e tal. Eu gostaria de ver ela ali. Essa outra versão que ela acabou conquistando a galera aqui fora depois, né? Você viu ela no Diférias com o Ex? Ela participou no Diférias com o Ex? Eu não vi essa edição dela. É o último, né? De famoso. E aí, eu acho que foi isso também que ajudou muito a galera a mudar a imagem. Porque ela era outra pessoa. Tipo, leve, divertida, engraçada. Pegava todo mundo, botava os peitos pra fora. E bora esse shot. Ah, é? Eu não assisti. Já lançou? Já saiu? Foi ela, MC Mirella. Ah, não? Não, então... É esse último. Não, o último tá, beleza. Mas lança... Gravaram mais um celebre. É, gravaram mais um celebre. Mas ainda não lançou, né? Esse daí. O que você acha, Lumena? Gosta? Cara, eu não conheço a Lumena, sim. Mas eu só lembro dela pela participação dela do BBB. O que o Dantes falou, eu achei, tipo, muita militância. Levantava as coisas nada a ver com nada. Os assuntos que, tipo assim, são bandeiras que realmente existem. Mas naquele momento, naquele ambiente, não existia. Então, eu não entendia muito o posicionamento dela. Mas eu espero que realmente, se ela for participar, ela mostre esse lado que vocês estão falando de diversão, de uma pessoa leve e tal. A Camila Mello mandou aqui no chat. Lumena sem Karol com K pode render. É, talvez. Julieta não gosta. Ó, Julieta. Coincidência ou não? Julieta Azevedo. Lumena não deveria entrar. Lumena não. Chata militante. Chata militante. Gosta da Lumena. Ah, a Lumena é uma pessoa que causa... Causa... É, divide em opiniões. Isso é legal. E ela soltando a apegação. A imagem dela do Big Brother, né? Na cabeça. Pois é. Verdade. Aqui, falaram isso dela estar sem a Karol, que pode render. Tem muito isso também, né? Dependendo da personalidade da pessoa, tanto de uma como a outra. Tem gente que dita o ritmo ali, né? Da Karol. É muito difícil quando você... Você ter participantes que não se deixam levar pelo comportamento do amigo ou do inimigo, que seja. Mas o... Na sua, acho que você também, você conquistou uma galera por causa disso. Que independente do que acontecia, você tinha a sua opinião. Minha opinião, exato. No seu grupo e no outro grupo, tinha gente que você olhava assim, cara, essa pessoa só tá... Só tá seguindo, assim. Só tá seguindo o fluxo. Fluxo. Acho que as pessoas que tinham uma personalidade ali da sua, acho que era você, Débora, Deolane, Thiago, que assim, que você olhava assim, tá, essa pessoa tá fazendo certo ou errado o que ela acha. Não era uma... O resto meio que vai, assim... Vai andando nas coisas, assim. Que vai se deixando levar, né? Um pouco. Não sei, às vezes eles não davam opinião pra sabonetar, às vezes, não sei. Não sei. Mas cada um tem um jeito, né, de jogar dentro de um reality. Que assim, eu acredito que num reality a pessoa tem que ter a estratégia. Então eles, cada um tinha a sua estratégia. Então às vezes as pessoas não opinavam pra ganhar o coração de todo mundo, mas no contrapartida, aqui fora o público não gostava. Tipo, pô, e aí, você tá com quem? Tá lá, tá cá, como que é? O negócio. O que que você acha, ô Dantas, assim? Você acha que é uma... Como eu posso dizer? Porque assim, muita gente joga a culpa nessas... Porque, né, falam, ah, pô, mas o Rico botou todo mundo debaixo do braço. Deolane, deu a cara da fazenda. Concordo, são pessoas com personalidade forte. Mas também não é uma falha de quem vai participar e se deixa levar de, assim, cara, eu vou só obedecer isso aqui, eu vou copiar o que a pessoa tá fazendo? Eu acho melhor a pessoa que entra e dá a cara a tapa, assim. Eu também não gosto muito daquela galera que vai pela beirada, entendeu? Vai indo, vai indo, vai com as outras. Eu acho que você tem que entrar no reality pra se destacar, cara. Se você não se destacar, se você não tentar fazer parte do enredo principal daquilo ali, tu não vai ganhar. Não adianta. Você pode chegar longe, pode chegar na semifinal, na final. Pode até chegar no final, mas ninguém vai lembrar. Concorda, Dan? Você pode até chegar no final com esse jeito. Não ter briga, não vai... Mas você não vai... Ninguém vai lembrar de você. Não vai ganhar. Ninguém vai lembrar. Então, eu acho assim, se tem uma pessoa que tá se destacando muito e você não concorda com aquela pessoa, tenta ser o contraponto daquilo ali e vai pra cima, assim. Eu acho que é um pouco o que aconteceu com a Babi. A Babi, ela vinha muito calma ali na fazenda, enfim. Ela era uma mulher de opinião também. Ela demorou a tomar um lado ali. Ela ficou observando, ela observava muito. Só que aí chegou num momento que ela viu a Deolane vindo pra cima dela. Tem gente que recua, que não tenta enfrentar. E a Babi foi pra cima. Então, acho que isso que destacou ela e fez ela vencer e eliminar duas de uma vez só, né? Foi histórico aquilo lá. Ela veio com quanto por cento? 62, 3. Bastante, né? Foi, aí, digamos, a gente tinha dois representantes no final, era a Irã e a Babi. E a Grupo A só tinha a Bia. Então, a gente achou que a Bia ia ter, pelo menos, bem próximo da Babi, né? De votação. Só que, tipo assim... A Bia foi bem baixa, né? Eu tô meio surpreendido. Foi 30 e pouco juntando do Irã e a Babi, deu 70 e pouco. E daí ela deu 30, assim, ó. 61,14 ela ganhou. E o Irã tinha quantos? Juntando os dois, dá uns 70%. Acho que a família dele deve ter votado. Quem mais? Mano, o Irã é muito querido. Cara, pensa numa pessoa inteligente. O Irã é muito inteligente. Muito bom de prova. Cara, eu sou muito competitivo, mas nunca vi um cara tão bom de prova. Ele é muito bom de prova. Eu era muito fã dele quando fazia Malhação, pô. Lembra? Malhação, 2000. Você assistia o Irã, né? Não, eu, na verdade, não assisti, mas eu vi uns takes, né? Depois que eu saí da Fazenda, por curiosidade, foi lá assistir umas cenas do Irã participando do Malhação. E eles estão juntos, né? Eles estão juntos. Que doideira. Eu fui cupido deles. Lá dentro e aqui fora? Lá dentro e aqui fora que eu juntei eles, né? Mas lá dentro eu torcia muito para eles ficarem juntos, mas eles não... Não... Não rolava, é. Aí aqui fora eu marquei um jantar na casa, na minha casa, chamei eles, aí incentivei, né? Falei, pô, galera, vai, vocês combinem e tal. Aliás, é o Luiz, que é empresário da Babi, também ajudou muito nisso. Então eu e o Luiz, a gente meio que juntou, esses dois, a gente fez um jantar, eu chamei o Luiz, falei, Luiz, converso com a Babi, ver qual é a opinião dela sobre a Irã, aí eu conversei com o Irã para saber qual é a opinião dele sobre a Babi, aí a gente viu que os dois se gostam, mas meio que, sei lá, estava com vergonha, sei lá, não sei. Aí eu falei, cara, vamos resolver essa parada, aí fiz o jantar, aí a gente, no jantar a gente começou, jogar aquilo dizendo, vai lá, dá um selinho, vê se tá bom, não sei o que, lá dentro do jogo, vocês ficaram três meses juntos, não fizeram nada, agora é hora. Quando foi ver, você estava dormindo no sofá, é isso? Pois é. Mas foi isso? Foi isso. É verdade. Na sua casa, é isso? Você foi para o sofá? Eu dormi, eu dormi, na verdade fiz assim, eu falei, Irã, dormem aqui em casa, pô, vocês querem voltar para casa, por quê? Aí o Irã olhou para o Babi, falou assim, Babi, vamos dormir aqui? O Babi falou, vamos. Eu falei, cara, aqui é o meu quarto, aí eu dei a roupa, eu tinha uma roupa aqui, fã clube da Keline e o Shai, que chama Shailene, faziam para a gente, aí eu dei pijama para eles, aliás, você vê, tem uma foto do Irã e Babi, primeiro dia que eles ficarem juntos, eu dei pijama, meu e a da Keline para eles, não sei. Foi muito legal. Então eles combinam, né? Combinam muito, eles são, assim, de personalidade eles parecem, eles são muito legal, muito alto astral, pessoas muito do bem, muito calmo, eu aprendo muito com eles, os dois, sabe? Tanto com a Babi, quanto com o Irã, eu converso, aliás, eles vão vir agora dia 4, para a gente se encontrar, a gente virou meio que uma família, assim. Legal. O que mais você tem contato do seu grupo? Eu tenho contato com o Irã, Babi, Débora, Pelé, Tati, Alex, Keline, a gente conversa de vez em quando, mas não muito, a gente não conversa muito. Nem recaída, nunca mais? Não. Acabou, acabou. Acabou lá dentro mesmo. Aqui fora rolou, não rolou não? Uns beijinhos, assim. Mas, é isso, eu converso com todo mundo. A Ruivinha, a gente conversa de vez em quando, mas como ela mora em Manaus, a gente não tem muito contato, assim. No final, o Thomas foi para o grupo de vocês, você tem contato com ele ou não? Não. Na verdade, o Thomas nunca foi para o nosso grupo, ele só mudou de posição, porque ele viu o negócio estar feio, lá dentro para ele, porque o grupo dele, expulsou ele dentro do grupo, né? Grupo A, expulsou ele. Bom, muito bom, é. É, por aqui já respondeu, muito bem, próximo nome. Quem é o próximo nome? Próximo nome. Ó, Dantas, tá aí? Estou sim. Olha este nome, estou sim. Ah. Será que teremos o comeback da lenda Andressa Uraque de volta na Fazenda 15? Cara, a gente, a gente já dá para entender que esse paiol vai ser com o ex-participante. agora. Fala. Fala. Não, é porque, para quem não viu aquela live que a gente fez, eu perguntei para o cara, eu falei, qual que era a diferença entre o elenco que já vai subir direto e o paiol? e aí ele só respondeu que o paiol, as pessoas têm algo em comum. Falei, pô, o que 10 pessoas podem ter em comum? Vão ser 10 amantes de jogadores? Daria para fazer. Vão ser 10, 10 youtubers? 10 youtubers? Não sei. 10, aí foi, pô, aí juntando a lista, uma coisa ali, uma coisa aqui, chegou nessa possibilidade de ex-participante. E aí eu vi muito Twitter ultimamente, nos dois últimos dias, colocando Andressa Uraque, tem uma vinda dela para São Paulo recentemente que ninguém sabe muito bem para que foi. Ela mora aonde? Ela mora no sul. No sul? É. Mas eu não sei, ela deu entrevista para um programa e ela mostrou o extrato bancário, eu acho que em 20 dias ela ganhou 600 mil reais na plataforma adulta. Será que ela entraria na fazenda? Mas então... Por um pouco dinheiro que não vai ser, não sei se ela quer se aventurar de novo. Às vezes visibilidade. É. Visibilidade para ela pegar mais a assinatura, né? Porque quando eu entrevistei ela, eu entrevistei ela uma vez para o reality.doa que ela contou que a estratégia dela sabendo que ela sairia rápido era justamente subir o cachê dela, né? Das presenças, dos programas e tudo. E aí, uma vez, já também, quando acabou a minha fazendo, eu lembro que eu troquei essa ideia com a Raíssa ou com a Mirella, não lembro, que elas tinham... Acho que a Raíssa tinha OnlyFans e ela falou, cara, eu achei que eu não ia durar muito lá, então, tipo, eu deixei o OnlyFans no meu perfil e eu, tipo, sabendo que a galera me vê na TV aberta iria bombar isso. Então, assim, ela tá ganhando 600 mil. E rolou e deu certo? Não, porque ela... Acho que ela parou de fazer depois. Mas a Andressa, pô, ganhando 600 mil hoje, só com o que ela causa na internet. Se ela vai para a Rede Nacional novamente. E para ser o nome, porque ela não é uma pessoa que sai de casa para ser coadjuvante de nada. Pô, isso daí triplica, né? É, pode ser. Mas, assim, é porque é tão surreal pensar na Andressa de volta fazendo, porque a edição dela é uma das mais icônicas, se não for a icônica. É muito esquisito você pensar assim, meu Deus, ela vai voltar mesmo. Eu ia amar, mas eu custo acreditar ainda. Eu acho que é um nome que, assim, pararia a internet, que, tipo, a galera ia falar, caralho. Não, aí... Não, se ela entra, se ela me aparece na charrete ali, aí ferrou, aí ferrou, ferrou, ferrou. O Twitter vai vir abaixo, assim, o Twitter não sei se... Não, esse daí vai ser pesado, hein? O que você acha? Você assistiu a dela? Eu acho que vai ser... assistiu... Não assisti inteira, porque não acompanhei, mas assisti umas cenas, assim, uns takes aí no YouTube. Assim, eu acho ela vai dividir muitas opiniões. É. Muito. Até porque, também, assim, eu lembro que quando foram fazer... O Dantias vai lembrar disso. Quando fizeram o retorno da Nicole para a nova chance, era uma coisa, assim, mentira. Tipo, era na mesma proporção, eu acho. Tipo, nossa, a rainha dos memes, a icônica, vai voltar e tal. E aí, botou muita expectativa e ela acabou saindo rápido, né? Na primeira semana. Então... Ela foi eliminada na primeira roça, não foi? Na primeira e com a pessoa mais desconhecida do elenco, né? Isso foi muito esquisito, né? Eu lembro disso. Geralmente, isso acontece. Isso acontece muito em realities. As pessoas que entram acham que são nomes fortes e criam uma zona de conforto, acham que tem muitos seguidores, que é muito forte aqui fora, entra lá, não é ninguém. Perde para uma pessoa desconhecida. Porque, é, pode ser. Será que... Não, mas o Uraq, primeiro... Não, o Brasil aprendeu a votar nesse meio tempo. Não vou tirar essa mulher rápido. É, a gente já viu que seguidor não quer dizer nada em reality show, né? A gente já viu isso. Na última, a gente viu isso. É verdade. Muito bem, Andrécio Uraq. Bom, o que o chat está achando aqui, ó? Uraq de volta, tem um sonho quase impossível. Uraq caótica. Se ela não entrar, tem que entrar o filho. Ah, nossa. O filho também deve ser. Uraq e Inês não podem estar na mesma edição. Não, Inês Brasil, acho que é muito difícil de ir. Gente, eu vi esse lance do filho dela e tal. Cara, me perguntaram semana passada. A Débora perguntou para mim, eu não sabia realmente o que está rolando. Aí depois foi buscar para saber. Bizarro, gravar, né? É, tipo assim, cada um tem, tem que ser o jeito, mas sou de pensão, você fala, caraca, tem que ser muito profissional, porque, sei lá, ela fala que meu filho é muito profissional. Próximo nome, vamos ver. Aqui, essa daqui também é caótica, hein? Carol Menezes, do Power Couple. Gosta? Quer gostar de vê-la lá sem almoçomzinho, eu acho que ia render bastante, viu? Não é nem só sem almoçomzinho, né? É sem almoçomzinho com a de bala. Eu não conheço, ela quase jogou um prato na Brenda, lembra? Ela era boa. Ela era boa. lembro. Ela era bem boa. E está solteira. Eu, 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 a gente achou que ela ia entrar no passado e não entrou. Eu acho que esse ano pode vir aí, hein? Você conhece? Não, eu não conheço. Você viu o último Power? Não. Vou assistir. Na verdade, na verdade, não assistiu nada também. Eu, eu comecei, comecei a assistir A Fazenda. Ah, qual? Qual que você viu? O nosso 14. Nossa, sério? não dá pra assistir. Cara, não dá pra assistir A Aquela Fazenda, velho. Sobriga, sobriga. Aí eu falei, caraca, como o povo assistia aquele negócio? Mas quando você foi, quando você topou participar, você não tinha visto, você viu alguma antes? Não, eu já tinha visto alguma, sim. Qual que você viu? Eu vi do Lucas Viana, 11, eu acho. A mais chata, né? É, foi a que eu, é. Essa é a 2, você concorda? 12? A dele era a 11. A 11 e a 2 foram as mais fraquinhas, né? Ah, sim, a 11 foi, foi maçante aquilo ali. A 2 eu nem lembro direito qual foi a 2. A 2 é da Karina Bach, Sheila Mello, Maurício Manieri. Eu assisti o seu também, mano, a Fazenda. Foi muito legal, assim, um dos melhores Fazendas foi de vocês. Acho que a 3 é muito legal também, você lembra da 3? Monique Evans, Sérgio Malandro, Nanny People, Tico Santa Cruz, Eu vi umas cenas, a 3 é muito engraçado. A 3 é engraçado. É engraçado demais o 3, é verdade. A 10 é boa. Do Judas, você é Judas, né? Eu lembro, foi bom. A 10, Gabi Prado é boa também. Eu não assisti a 10. Ai, aquela ali, porra. Não? Não gosta? Nossa, complicadíssimo, assim. Por quê? Por quê? Desde a da Nádia? É. Isso. A Ana Paula saiu ali, aquilo ali, pô, a roça ainda era dupla, né? Era dupla. Pô, roça dupla, depois disso que o Carelli botou roça tripla, né? Então, mas eu acho que a Fazenda, assim, já teve roça tripla, a 6 era tripla, não era? Não, é, tinha edições que era tripla, e depois era dupla, mas eu prefiro a tripla. A gente acaba perdendo participantes muito, que rendem bastante, a Ana Paula saiu precocemente, mas tinha Rafael William, tinha Nádia, era ótimo. Pois é. Bom, próximo nome, essa daqui causa bastante também, Lysiane Gutierrez. Conhece? Conheço. Conhece bem, conhece mais ou menos? Conheço, não, eu vi ela em alguns eventos, assim, mas aí eu assisti também a Fazenda dela, peguei no internet, quando surgiu o nome dela, eu fui lá assistir para ver o que ela fez, cara, causou, hein? Causou. Meu Deus, como essa menina causou? Numa festa, né? Porque no começo ela ficou apagada, por isso que ela saiu até. Eu só não entendi assim, porque no início ela ficou muito, muito apagada, assim, a gente aqui fora, esperando o máximo dela, ela ficou uma queda, mas aí ela veio, ela retornou, a Fênix voltou na festa final, e aí ela entregou tudo que ela tinha entregue lá, lá no início, assim, ela chegou, ela chegou, ela jogou água, bebida na cara da outra. Ó, mas você acha que ela, você acha que ela seria um bom nome agora, ou seria mais ou menos a mesma coisa do começo ali? Não, eu acho que depois, né, de tantas críticas que ela recebeu, por ter ficado muito quieta, eu acho que agora ela entraria com o pé na porta, né? Boa, boa, boa. Perguntaram aqui, ó, o... Cadê, 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 cadê? Deixa eu achar aqui. Perguntaram aqui para mim, o Xemar Dantas, você iria para a Fazenda? Não, não iria, não, eu não iria para a Fazenda, para a Big Brother, até porque eu nem seria convidado, mas eu não tenho a menor condição de dividir um banheiro com 20 pessoas, assim, é o que mais... Eu sou muito metódico com as minhas coisas, assim, eu tenho o meu canto, eu gosto de... Se eu deixei, sei lá, meu celular ali, eu quero que, quando eu voltar, que esteja ali, então, reality shows, a gente sabe, as pessoas pulam na tua cama, reviram suas coisas, é uma zona, né? Mas o principal, para mim, o que pega mesmo é limitação de comida, às vezes, mais no Big Brother, na Fazenda não tem tanto, mas o banheiro, para mim, é o que pega, cara. É, banheiro é osso, banheiro é tenso. Próximo nome! E você, também você pode ter com alguém que você não aguenta mais olhar na cara, é complicado. Cara, mas assim, um mês você ainda tira de boa, acho que quando vai passando um pouco disso, você vai ficando num... eu não sei, é um negócio que eu não... eu senti coisa ali que eu não... acho que eu nunca senti na vida, eu só queria explodir todos os dias, falei, gente, eu não aguento mais isso aqui, tipo assim, e aí você vai tomando, você vai tomando atitude que você não vai se reconhecendo, porque você não tem mais controle de você, assim, você quer xingar todo mundo, você quer ser mal criado com todo mundo, é uma coisa... Eu imagino, imaginar assim, o que seja, mas deve ser uma loucura, assim, você tá preso num lugar, e principalmente também essa coisa de você não ter notícia de nada, assim, você não sabe o que tá acontecendo no mundo, isso pra mim é... Eu que sou muito curioso, eu ia sofrer muito com isso também. É, e você não pode pedir pra sair também, mas ao mesmo tempo você não quer, e ao mesmo tempo você quer, você fala, pô, já aguentei dois meses, por que eu não aguento mais um? Aí você fala, não, mas também um é coisa pra cacete, aí você fala, não, mas é... É muito cálculo que tem que ficar fazendo na cabeça. Nossa, não, eu não entraria não. Pra você, quem foi o maior participante da história da Fazenda? Maior participante? Cara... Pô, se tá um só, é complicado, assim, óbvio que eu acho que tem que ser alguém que tenha vencido, assim. Eu acho o Rico um participante muito bom, assim, porque o Rico, ele ia do barraco, a emoção, ele, enfim, ele, né, ele tinha carisma, eu não sei o que aconteceu ali com o Rico, né, foi um acontecimento, o cara, ele era o, ele era o cancelado da edição, né, ele, ele se conseguiu, que muita gente vai lá pra limpar a imagem, ele realmente conseguiu, né, ele venceu. Então, eu acho que o Rico, ele soube, ele sabia jogar, ele sabia fazer estratégia, ele sabia fazer barraco, ele sabia se emocionar, ele sabia ouvir o outro, enfim, eu acho que ele é um participante completo ali. A Jojo é porque, a Jojo é carisma puro também, mas em relação a jogo, a levar as coisas ali dentro, eu acho que o Rico é muito bom. E você? Cara, o que ele falou sobre o Rico, eu acho verdade, mas não sei se ele tinha estratégia, ele foi ele mesmo, sabe? Não, mas ele pensava muito no jogo. Ele pensava, mas assim, mas ele não era a estratégia dele, tipo assim, ele chorava, ele abraçava, ele errava, pedia desculpas, ele era, era o ser humano, ele mostrou realmente, o ser humano é assim, você erra, você acerta, você pede desculpas, você grita, é normal, eu acho que esse Rico foi um dos bons exemplos, que conseguiu reverter o jogo. Tem aqui um outro nome, esse aqui, podia dar bom, bota na tela pra nós, quero comentário de chai para Tiago, nossa, foto tá novinha, Tiago Ramos. Fala, é da época de escola? Na época de escola, pegaram. E ainda ele tá na escola, não é muito longe essa foto não. O que você acha? De ele participar? É. Cara, ele não aguenta, ele pediu três vezes para sair, ele não aguenta o confinamento, a fazenda é para os homens, não é para as crianças, para os adultos, homens, mulheres, adultos, não para as crianças. Você acha que quem desiste não aguenta? Exatamente. Ele desistiu três vezes. Três vezes. Cara, foi bizarro, ele bateu o sino, saiu de casa, voltou para dentro da casa, ninguém entendeu nada. O que você acha, Dantas? Seria uma boa volta ou passa? Ah, eu acho que já foi, já foi, de bom tamanho ano passado, né? Foi muito, é. É o que o Shai falou, assim, pô, ele pediu para sair várias vezes, enfim, ah, não sei não, acho que já está bom já, ano passado só, eu acho que, eu acho que também ele nem entraria de novo não. Boa, 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 até porque ele tem que, né, se preparar para a luta, que ele foi desafiado aqui nesse programa, vai que ele aceita. próximo nome, esse aqui causou no Big Brother, também é uma, assim, tem muito fã clube movimentando, dizem que vai estar a certeza, Gabriel Fop. Esse daí, chega na final. Você acha? chega, 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 chega bem o perfil do, o Biel não chegou na final, ele é bem o perfil, assim, bonitinho, tem muito, muitas fãs, mulheres, é, e aí tem aquela coisa de, saiu muito cedo do Big Brother, eu acho que, ele pode entrar para tentar limpar essa imagem, e eu tenho quase certeza de que chega na final. Mas, o Biel chegou na final, acho que com muita estratégia também, né? Acho que ele jogou bastante, ou não? Ah, mas ele tinha a torcida dele, né? Sim. Né? Eu acho que o Gabriel Fop aí, ele também tem, tem uma torcida, pelo que eu vejo no Twitter, assim, tem umas fãs que estão com ele até hoje. E é um reality recente, né? É, 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 eu acho que ele saiu do outro muito cedo, muito cedo, e, se ele for entrar, se ele tiver estratégia, como o Biel, a gente usou o Biel como exemplo, Biel conseguiu chegar no final, sim, mas também teve a estratégia, ele jogou e tal, se ele entrar com a estratégia e jogar, eu acho que também consegui chegar longe. Muito bem. Meu povo, antes a gente, ó, tem mais alguns nomes aqui, nomes que não saíram ainda, mas antes eu quero pedir pra você, deixar o seu like aqui, você que não curtiu ainda, senta o joinha aí, que a gente vai falar mais alguns nomes, eu quero saber tudo que vocês estão achando, vai, senta o dedo, não economiza, só apertar o joinha, que é pro YouTube entregar a nossa live, pra mais gente, tem 700 pessoas aqui assistindo a gente, notativas, e apenas 155 likes, cada um apertar o joinha uma vez, olha a mágica, ó esse número, vai subir aqui agora, bora, 1, 2, 3, e aperta, aperta, atualizar aí, atualiza pra gente ver, como que tá, caiu um, então vamos continuar, bora, senta o like aí, que isso, ó, se a gente chegar a 400 likes, o Shai vai revelar, em primeira mão, então segura, quem foi a famosa, que ele ficou, neste final de semana, cara, eu, é, eu sei, eu sei que é, dica, hein, participou do Big Brother, não, senta só, então, senta o like, ó, próximo nome, ah, esse aqui eu vi numa lista aqui, mas eu não sei também, se vai, hein, Cesar Black, Dantas, gosta? Ah, eu, eu gosto, ele demorou a entregar alguma coisa no Big Brother, né, é, eu acho que se ele entrar na fazenda, eu acho que, ele não é muito do barraco, eu acho, eu acho que ele é mais, ele vai ser mais aquele personagem de, de alegria, né, de ser aquela pessoa alegre, ele é André, é perfil André, mas o André era da Liga, é, é uma coisa assim, eu acho, não sei, mas, ele tinha que ter um alface lá, né, pra ele ter, ter uma briga, se bem que hoje, eles são amigos aqui fora, mas no Big Brother, as brigas dele eram, era com alface, né, mas você acha que ia ser tipo um alívio cômico, assim? Ah, ele era engraçado, negócio da peruca, lembra? Era uma coisa engraçada, a gente deu umas risadas pra ele. Ele faz vídeos de humor. Ah, é verdade, ele faz com o cachorro, né? É, exato. Ele usa peruca, faz esses vídeos de humor. Eu acho que é legal, assim, a gente viu na última Fazenda que é legal ter um alívio cômico, mas também é legal mais, né, que isso, assim, tomara que ele... Sim. Eu acho que assim, cara, eu acho que assim, a Fazenda de vocês foi um exemplo de, você pode jogar, brigar, brincar, todo mundo briga, generalizado, todo mundo brinca, todo mundo junto, isso que é legal dentro de um reality. Ninguém é uma coisa só, né? Exatamente. Não leva fogo e ferro, igual o nosso Fazenda, por exemplo. Próximo. Joga pra nós. É o fofinho? Nossa, diferente, hein? Ah, é o fofinho. E aí? Não sei se ele entraria não, gente, vocês acham que ele entraria? Eu acho que não vai. Eu não duvido de nada. Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que não, e ele era super calmo, né? Ele que dava uma acalmada na Debra, lá no Power Cup. Mas ele era bom de prova, não era? No Power? Eles eram bons de prova. Eles eram bons de prova. Ele é bom. Geralmente quem é bom de prova também é bom de estratégia. Assim, o fofinho é muito inteligente, viu, gente? Eu conheço ele, ele é uma pessoa muito inteligente. Mas não sei se ele entraria, né? Por conta do lance de trabalho. Eu conversei com ele, a gente é bem amigo, eu, Débora, fofinho. Ele já estava falando sobre trabalho esses dias. Ele está muito complicado, assim, as agendas dele, por conta da demanda de trabalho dele. Não sei se ele entraria não. É, também não, eu acho que não entraria não. É, não sei. Mas também, é o que você falou, ele acalmava ela, mas às vezes também a pessoa sozinha é uma outra dinâmica, né? Pois é. É, mas ele parece ser calmo, sabe? Ele me parece ter essa personalidade calma. É, bom, tem mais gente? Ah, aqui, ó, essa aqui, nossa. Sua amiga, né? Eu amaria que eu traço. Pra mim, ela tinha que estar. Se tiver ela e o Rá, aqui, por favor, votem. Luísa Biel, a lenda, rainha do tretenimento, protagonista da Fazenda 12, campeã moral. Entra ou não entra? Eu, a gente, a gente pegou ela naquela live, hein, de sexta-feira, que ela, ali falou do Paiol, ela, ah, por quê? Ela sentiu as dores ali da galera do Paiol. Você gostaria de conviver com a Luísa Biel? Cara, eu acho ela é legal, assim, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu vejo alguns vídeos, vi participação dela no programa da Esquenta do Feno. Eu acho ela renderia, viu? Você assistiu Aquecendo Feno? Achei, assisti. Tá assistindo bastante coisa, né, de Fazenda? Assisti. Você gosta, né? Porque eu gosto de você, meu amigo. Entendi, pra me partidiar, né? Claro. Obrigado. Por que eu tô aqui? Por você. Mas eu gosto de você. O Chai tá aí nessa pista? Então, ele tava naquelas primeiras que a gente deu aqui, mas nunca mais vi, eu não sei também. Então. Acho que se ele tivesse, ele não viria aqui hoje. Ele vai estar no Paiol, né? Será? Eu vi algumas coisas, mas eu não sei, eu acho que ele não... eu não queria. Eu também não sei se eu iria. Você acha que eu renderia, Dantes, lá na Fazenda? Eu acho que sim, acho que sim. Seria... Não é porque eu tô aqui que eu quero saber a sua opinião de verdade. Sim, você rendeu na última, né? E assim, todo mundo já sabe a minha opinião ali, que aquela expulsão não deveria ter acontecido, porque ali você só se defendeu, né? Sim. Mas acho que poderia ser uma segunda chance, enfim. Mas é muito perigoso essa coisa de segunda chance, né? Que às vezes pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. É. Aí, então, tem que tomar muito cuidado, tem que ir com calma, mas eu acho que renderia. Assim, rendeu no passado? Ó, sabe o que eu gostei muito? A Galisteu falou no programa, eu tava assistindo aquela... eu queria te ver. Cara, foi que honra, cara. Foi maravilhoso. Eu fiquei, quando ela falou, eu falei, hum, tá jogando chai, por que o tio? Fiquei tentando pensar, será que é o verde? Será que é uma opinião? Não, não, acho que não, eu acho que foi a opinião dela. Foi a opinião dela, na minha visão, né? Sofreu muito ano passado também, né? Quem? A Galisteu também sofreu muito ano passado pra fazer. Sofreu. Coitado. A Galisteu sofreu muito, coitado. Até um parabéns era... É uma loucura, cara. Segundo a lei me sensitiva, ela vai ter problemas aí esse ano. Aqui, a galera tá falando para mim não ir, aí, ó. Chai não. É, não, pelo amor de Deus. Chai não pode. Tá vendo? Eu não sei. Vou revelar uma coisa aqui em primeira mão. Não, não vou revelar, não. Depois me dá problema. Abra um inquieto. Mas sabe por que eu acho que o Chai não vai? Porque eu tô aqui. Dantas, você tá aí? Tô aqui. Eu convidei uma pessoa pra participar do programa e ela não topou por motivos de confinamento. Então, se o Chai tá aqui, eu imagino que... Mas eu fico triste, porque eu acho que... Peraí, você convidou uma pessoa pra hoje aqui pro programa? Não, pra onde? Não, pra essa semana. Eu convidei pra uns dias. Falei, vamos falar de fazenda, não sei o quê, e aí a pessoa, tipo, não falou claramente, mas deixou... Hã? Deixou entender que ela não vem porque ela vai possivelmente participar. Aí eu falei, eita... Ué, mas ela não pode vir? Porque vai participar? Não sei o que que é... Mas muito provavelmente em essa época já tá confinando, né? Tá começando o confinamento. Não, o Carelli falou que confina... Que esse ano ele vai confinar três, quatro dias antes só. Falou? É. Você iria? De novo, se te amasse? Se eu iria... Cara, eu vou te falar, muito arriscado mesmo, porque o que o Dantas falou, né? Pode dar muito bem e pode dar muito ruim. É, mas o muito ruim é o que? Essa aí? Não, não. Tipo assim, pensa que você já viveu o auge do muito ruim. Não. O pior que podia acontecer, já aconteceu. O que pode ser pior de você ser expulso? Pior daquilo não existe mais. Não tem, cara. Então, tipo... Igual a gente fala, depois do preto não existe cor. Você tá no preto, pô. Tá no fundo do poço. Tem que ter mola, cara. É. É, ó o Bill aí, ó. Né? Não ficou em segundo lugar? Não foi. Mas tem o Dinei também, que foi pra cinco, seis. Mas se juntar todos os cachês do Dinei, acho que já dá um prêmio aí, já. É, ele participou... O Bill também, pô. O Bill fez quantos? Bill fez várias. O Bill dele fazendo. No Limite. Ah, no Limite. Não, o Dinei tem mais. Dinei é recordista hoje. Dinei tem duas fazendas, uma ilha, um Power Couple. Ah, o Coiso fez ilha também. Quem? Mil. Não fez não. Não fez? Não. Acho que o recorde... Não, eu acho que fez. Não fez não. Não fez? Um eu tava lá visitando e a outra eu assisti ele, não fez não. E aí, ilha era legal? Ótimo. Aham, vai lá. Essa era muito legal mesmo. Eu tava fazendo o Limite, eu acho legal no Limite. Bem minha vibe, assim. Mas eu gosto... Aí ele é legal, as provas são legais, não é tanto perrengue. Mas eu acho muito prazer. Eu iria para o No Limite. Você iria para o No Limite? Eu iria. No Limite é bacana. Mas passa umas fome lá, né? Não, mas... O Puli veio aqui e falou que até pra escovar dente é horrível que passa fome, que tem um ovo pra comer o dia inteiro. Ah, então. Vocês dariam bem? Eu conseguiria. Tudo bem. Ó, Luiz... Ah, esse daqui gosto. Próximo. Este tem que estar... Eu não sei da personalidade, assim, eu não conheço ele a fundo. Eu só sei por causa dessas notícias. Eu sempre achei ele muito esquisito, porque ele... Você foi uma criança que parece adulta, né? Eu não sei. Eu sempre achei esquisito. Essa vibe, você fala assim, gente, é uma criança ou é um adulto? Não sei. Mas eu vim saber mais dele depois dessa polêmica aí, né? Dessa cagada toda aí. Nossa, o que ele fez? Ele cagou no camarim? Parece que sim. Cagou no camarim. Mano, como assim? O que que ia passar na cabeça dele? Limpou com a toalha... Merda. Limpou com a toalha e colocou atrás do micro-ondas. É o que dizem. Vamos também descobrir, né? De repente é verdade. Ainda bem que colocou atrás. Imaginou? Colocar dentro do micro-ondas e o cara liga, como esse saiu esquentando o negócio. Olha aqui o nome que eu tô vendo aqui no Twitter. Tão falando muito, mas eu não sei a procedência, Dantas. Dai McCarty, você acha que iria? Acho que não. Essa daí, eu acho que... Quem? Essa daí, ela prefere ficar escondida. É, essa daí... É uma que briga com o geral aí. Camila Simeone. É um nome que tá sendo dado como certo, hein? Brigou com Jojo, Deolane, e André Surak, já. Gabaritou todas. É, já tá gerando polêmica para entrar? Não, ela já brigou. Briga antiga. Ela é das antigas. Ela é boa de argumento, hein? Eu acho que ela renderia bastante, Self. Eu acho que... Seria uma coisa... Eu não sei se é uma vibe de Deolane também, mas me parece... Eu acho que ela... É mais na conversa, assim. Não sei. Eu acho que... Ela parece ter muita personalidade. Eu acho que... Ela com certeza seria um destaque ali, né? Agora, essa daqui, que o Shai conhece muito bem... Daiane... Não, essa vamos pular. Daiane Bezerra. Tem gente dizendo que vai. Não, cara. Cara, tem que ser... Assim, a Record... Tem que querer acabar com a fazenda para convidar qualquer um dessa... Da família inteira. Você acha? Acho e não tenho certeza. Porque vai acabar com a fazenda. Não fala mais alto. Não tem entretenimento. Que entretenimento ela entregou ano passado? Fala você. Quem? A Daiane? Não, deu o Lani. Não, entregou o entretenimento. Ela pesou a mão, mas entregou. Entretenimento é... Chimamento? Não, passou do... Também é um pouco. A gente gosta de ver. A gente está falando de André Surak aqui porque a gente chamou a Fazenda 6. Acho que sim. Ela pesou mesmo ali a mão. Mas não podemos negar que foi uma das protagonistas junto com vocês. Para mim, se não tivesse você, ela, Débora, Tiago e Babi, ali não tinha a Fazenda 14. Não, eu concordo. Mas eu acho que ela leva o programa para um lado Sim. Meio pesado, entendeu? Acredito que se a irmã dela entrar, também vai pela mesma linha. Vai seguir a mesma linha. Vai ser uma coisa pesada. A não ser, muda alguma coisa. O que você acha, Dantas? Merece ou não? Acho que não. Acho que está bom, né? Deolando já representou a família ano passado. Acho que já está bom. Está traumatizado, Dantas? Não, imagina. Que isso. Mas assim... Atacaram você, Dantas? Pelo jeito que ele está falando. Imagina. Não me atacaram, não. Que isso. Bom, fica tranquilo que eu também fui pelo outro lado e a gente sobreviveu. Estamos aqui juntos, tá? Eu era o Xeratoba 2 dela. Agora, o... Fala aí. Me chamaram Xeratoba, não é? Xeratoba, não é? Xeratoba, não é? Xeratoba, não é? Não, a melhor cena, sabe? Foi qual, Dantas? Que eu amei. A hora que o Lucas, ele falou... Lucas Sefa falou para Lucas Xeratoba, apelido dele. Cara, eu chorei de rir. Não, eu chorei de rir, de verdade. Acho que foi o momento mais aguardado. Foi, foi. É bom também aquela cena dele do Lucas lá dentro que ele fala para a Kerline que ela está muito queimada aqui fora. Que ele está com a integridade dele maravilhosa. Lembra dessa cena? É, é verdade. Aí, quando ele sai, ele descobre que o Google, né? O Xeratoba, enfim. Tem muita gente falando que Deulane e Daiane não estão se falando há meses, desde a treta do Carlinhos Maia, que talvez esse seja o motivo dela topar aí para a Fazenda. Obrigado. Mas assim, como é que... Depois de tudo do ano passado, como é que a Record me põe ela lá dentro? Mas eles quebraram regras da Record, foram lá, tiraram ela do jogo. Ela xingou o povo aqui fora, sei lá, eu acho que é muita cara de pau da Record e delas se entrarem, gente. Não é possível. Ah, em nome de entretenimento, eu sou uma pessoa da paz. Nossa. E da paz? Olha o paz aqui. Ah, você fez, fez. Não vai fazer mais. Não vai? Dá o dedinho aqui, vamos ficar amigos e, ó, vamos lá participar. Não acha? Mano, eu quero... Eu sabe o que eu quero? Eu quero que um dia o Clássio F seja responsável para montar um elenco para a Fazenda. Nossa, esse elenco vai pegar fogo, vai explodir. E tá precisando. Já começaria esse ano com Marlene Matos. Quanto você quer para entrar? Quer 500 mil? Toma. Marlene Matos, mãe da Larissa. Quer mais o quê? Mais um milhão? Toma na tua mão. É verdade. As duas. Cara, ele ia fazer um elenco... Ia. Foda. Não, mas eu acho que esse ano... Ele não sabe o entendimento da família brasileira, né? Ele sabe, né? Por isso que ele é um dos destaques da edição dele. Agora, falando em elenco, se o Espaiol for de fato de ex-participante, tem a possibilidade de colocar pessoas com treta lá dentro, né? Por isso que eu acho que tem ali Carol e a de bala. Por isso que tem Luiz Ambiel. Se tem Luiz Ambiel, eu chutaria que pode ter uma Solange Gomes. Se não tem ainda, fica a dica aí. Tem. Por favor. Por favor. Não pode citar o nome... Eu acho que elas não ficam no mesmo quadrado. Por favor, por favor. Fala com o Carelli. Ele quer colocar os extremos, velho. Ele quer colocar os extremos, assim. Fala, tudo bom? Então, eu queria deixar uma sugestão aqui pra você. Que tem a Solange aí que tá quicando. Eu acho que ela toparia entrar. Que tal Elia Luiz, hein? Não dá pra... Não mandei, não. Ó, só... A gente já lê mais quem? Ah, esse daqui... JP, Daniel Bueno, Andréia, Carol Lecker, Eric Ricciardi, Drica... Não, Medrado não é possível, não, né? Não, Medrado não vai. Deu já, né? Medrado, Dantinense? Cara, eu não sei. Medrado não rende no reality. Você acha que rende? Quanta? O que você acha? Eu acho que ela rendeu no Power, né? No Power, ela... Na Grande Conquista, ela não rendeu. É, na Grande Conquista, realmente, ela ficou mais... quietinha, né? Eu amo o meme. Vai pra onde, Medrado? Eu amo. Esse meme é maravilhoso. Vai pra onde, Medrado? Eu vou ali e já volto. Não. Quando ela vai desistir, ela me diz, ei, Medrado, tu vai pra onde? Ela vai ali e já volto. E nunca mais voltou. É muito bom. Luiz e Solange é sonho. Bom, muito bom. Gostei dessa lista. Gostei dessa lista.